Ana Paula tá aqui no meio. Durante cinco meses ela namorou o Juliano, que tá aqui atrás. Nas festividades de final de ano, Ana Paula brigou com o Juliano, estavam os três na mesma casa, até que o vizinho, amigo, o Diego, ofereceu uma carona pra Ana Paula voltar pra casa. Veja bem, os dois foram juntos. O que o Juliano disse anteriormente é que o Diego, na verdade, além da carona, ele tentou dar um pouquinho de... Você entendeu, né, gente? Você entendeu. E que os dois, a partir daí, teriam começado um relacionamento. O Juliano, se sentindo traído, foi tirar a satisfação com o Diego. E é aí que começou toda a confusão. O Diego estava armado sem que o Juliano soubesse, ele acaba disparando, tira a vida desse rapaz, e agora a família do homem morto está dizendo que ela armou toda essa situação e que, na verdade, já tinha um caso com o Diego. O que é verdade nisso tudo é o que a gente procurou saber. A morte de Juliano colocou de lados opostos a mãe dele e a namorada. Ana Paula chegou a receber mensagens da sogra a acusando de cúmplice do crime. Quer ler, pode ler. Você foi a culpada, sua assassina, você matou meu filho. Se amasse, não teria o provocado, ficando na casa do Diego. Vocês mataram meu filho. E onde está esse maldito que tirou a vida do meu filho, e cedo ou tarde ele vai pra cadeia, chamasse a polícia, ele precisava matar. Olha o que você causou, Ana Paula. Você vai conseguir deitar a cabeça no travesseiro, dormir, sabendo que você causou tudo? E meu filho, lá no cemitério, tão jovem, tão lindo, meu filho tinha uma vida pela frente. Vocês não mataram só ele, mataram uma mãe, mataram uma família inteira. Imagina. Ela está te acusando? Sim. Te colocando no mesmo nível de quem disparou cinco vezes? Sim. Pra você receber isso? Eu até tirei print, porque a minha sobrinha tirou print, porque esse caso ela apagasse, né? Aí, pra mostrar pra vocês... Você tem medo da sua integridade física a partir desse momento? Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Tanto é que eu nem estou dormindo na minha casa. Eu tenho pavor de chegar aqui, porque o Juliano estava estirado lá no chão. Eu não pude fazer nada, eu não pude chegar perto dele. Eu não pude me despedir do homem que dormia comigo todas as noites. Do homem que dizia que é minha mãe. Não pude. Dona Marisa vai além. Acredita que o filho foi traído por Ana Paula e que morreu ao querer flagrar a traição da namorada. Juliano foi atingido por cinco tiros disparados por Diego, que mora no mesmo terreno de Ana Paula. Eu tenho certeza que ela está por trás disso, porque ela ameaçou ele. Você viu ela ameaçar? Ele contou pra mim. O que ela disse, segundo o seu filho? Meu filho chegou, eu falei, você buscou as coisas na casa dela? Não fica mais com essa mulher. Ele falou, mãe, fui buscar a roupa lá. Eu falei, o que ela falou? Ela me ameaçou. Eu falei, o que ela falou pra você? Ela falou assim, vou te matar, moleque. Ou vou mandar te matar. Família jamais poderia imaginar que começaria o ano novo enfrentando todo esse desespero. Na briga que começou na noite de Réveillon, quando Ana Paula veio passar a virada com o namorado, o Juliano, e eles brigaram na frente de todo mundo. Só que depois, o que era uma briga de casal acabou envolvendo também esse amigo da vítima, o Diego, que é apontado pela polícia como o autor do assassinato. Segundo a mãe da vítima, o Juliano desconfiava que era traído e que o Diego estaria saindo com a namorada dele. Possivelmente, saiu daqui na expectativa de flagrar a traição e acabou morto. Seria mesmo um triângulo amoroso? Ou o Juliano estava cego de tanto ciúme? É a pergunta que a polícia ainda não conseguiu responder. Vizinhos garantem que nunca presenciaram brigas na casa onde o Juliano foi morto por Diego. Eu era tudo gente boa, tudo vizinho que nunca deu motivo, né? Então, eu só vi o rapaz caído ali no chão, escuteu os tiros. Mas o motivo eu não sei. Juliano Brasil tinha 33 anos e trabalhava como ajudante de pedreiro em Itu, no interior de São Paulo. Ele e o assassino já foram colegas de serviço e viraram grandes amigos. Até Juliano começar a desconfiar que Diego estava saindo com a Ana Paula. Dona Marisa acredita que o filho foi vítima de uma emboscada. Eu acho que alguém falou pra ele que ela estava com o Diego na casa. E ele quis ir lá pra dar o flagrante? Ele quis ir ver que ele era ciumento. Que sempre se voltava, se separava, voltava. Ele era ciumento. Ainda o ex-padraço deles que falou pra ela, Ana Paula, não fica aqui com o Diego. O Juliano é ciumento, ele vai voltar aqui. Ela diz que eram amigos apenas. Eu não sei se era amigo. A senhora tem desconfiança? Amizade ali, eu tenho. Amizade demais? Muita amizade. Muita amizade. E a família da vítima também se pergunta qual teria sido o motivo de um crime tão cruel exatamente aqui na calçada. O que se sabe é que o Juliano veio até aqui pra ter uma conversa com a namorada, a Ana Paula. Ele chegou a comentar com os parentes que suspeitava de uma traição. Queria passar limpo essa suspeita. Só que quando chegou aqui, nem entrou. Foi recebido a tiros pelo Diego, que mora no mesmo terreno da Ana Paula. São casas diferentes, mas tudo no mesmo terreno. Aqui no portão, olha só, ainda tem um pedaço da fita da perícia. A polícia foi acionada pelos vizinhos, que ouviram o tiro e se depararam com a vítima caída aqui na calçada. Os policiais chegaram, o socorro também foi acionado, só que o médico constatou o óbito ainda no local. O Juliano não foi nem socorrido pro hospital. Foram cinco tiros. A gente vai tentar conversar com a namorada dele, a Ana Paula, pra saber qual o motivo dessa briga do Juliano com o Diego. E por que o Diego teria se envolvido na briga do casal? Ele que mora no mesmo terreno. Tem uma campainha aqui. A gente não sabe exatamente qual é a casa da Ana Paula, qual é a casa do Diego. A informação é que é no mesmo endereço, no mesmo número, aqui dessa rua, em Itu, no interior de São Paulo. Tem alguém em casa, tem um cachorro latindo. Deixa eu ver se ela aceita conversar com a nossa equipe. Pra passar limpo essa história, a briga do casal um dia antes e o Juliano, vindo aqui pra mais uma conversa. Olha, eu vou tentar ligar pra Ana Paula, pra saber se ela tá em casa, se ela aceita conversar com a nossa equipe, pra explicar o motivo dessa briga com a vítima e por que o vizinho dela, o Diego, acabou disparando exatamente aqui na calçada. Tá chamando. Ana Paula? Oi. É o Leonardo Lara, tudo bem, do Cidade Alerta? Tudo bem. Eu tô aqui na frente da sua casa. Tô chegando aí. Ah, posso te aguardar aqui, querida? Pode sim, eu tô chegando aí já. Menos de dez minutos depois, Ana Paula chega e parece disposta a passar a limpa suspeitas levantadas pela sogra. Mas por que que um amigo mata o outro no meio de uma briga de casal? Mas não foi numa briga, foi o que aconteceu. A gente tava na casa do Juliano, né, comemorando as festas de final de ano, na casa dele, tava tudo bem. Aí a gente bebeu. Daí a gente foi pra casa do irmão, do Juliano. Aí a gente discutiu por discussão de casal. Então, depois do Réveillon, o Diego presencia uma briga sua com o Juliano? Sim, na noite de Réveillon. Vocês voltam pra casa, afinal de contas moram no mesmo terreno. Uhum. E ele prometeu vingança? Não. O Diego prometeu vingança? Não, não. Até então não tinha nada. Só foi a discussão entre eu e ele. Eles só não acharam certo ele vir pra cima de mim, né? Aí no dia seguinte, já à noite, o Juliano vem aqui pra conversar contigo? Não, acho que eram umas duas horas da tarde, mais ou menos. No dia em que a vítima veio aqui, o portão estava aberto. Então ele não teve dificuldade pra entrar aqui no corredor que dá acesso à casa da namorada. Naquele dia, segundo a Ana Paula, o Juliano tava tomado de muito ciúme. Desconfiava que era traído e colocou como o pivô dessa traição o grande amigo Diego, que mora nessa parte da frente aqui da casa. E a Ana Paula mora aqui. Então a gente percebe que há uma porta bastante frágil, apenas de vidro. E ele começou a bater aqui, viu, né, Ana Paula? Foi isso? Sim, ele bateu na porta e depois bateu na janela. Desesperado. Sim. Daí ele começou a gritar aqui. Daí eu pedi pra ele parar de gritar, senão eu ia chamar a polícia. Daí ele pegou e saiu. Daí eu tranquei a porta e voltou pro meu quarto, que é ali no fundo. E a partir desse momento, a Ana Paula não sabe exatamente o que aconteceu. Como foi o encontro do Juliano, a vítima, com o Diego, o assassino que mora aqui na frente? O que se sabe é que ele teria acusado o Diego de estar saindo contigo. Sim. O que eu achei um absurdo, né? E eu fiquei com medo, porque eu tava sozinha, as minhas filhas não tão comigo, né? A Ana Paula fica trancada dentro da casa, com medo da reação do Juliano, que parecia bastante alterado. Ele sai e, possivelmente, quando chega aqui, vem tirar satisfações do Diego. Imaginando que havia um triângulo amoroso, que a Ana Paula estaria se envolvendo com o vizinho, com o Diego. O que ela nega. Até porque sempre que eles saíam, eram juntos, como amigos. O que a polícia acabou descobrindo é que, no momento em que foi morto, o Juliano tinha duas facas escondidas na calça. Não se sabe se o assassino viu e, por isso, disparou ou ele nem teve chance de reação. Sim. Mas que ele tava com uma ideia ruim na cabeça, tava com duas facas. É. Alguma coisa ele ia fazer. Você poderia ser a vítima? Diego de Moraes, de 26 anos, fugiu depois de disparar cinco vezes. Dona Marisa levanta suspeitas em relação à arma usada pelo assassino. Olha, como eu conheço o Diego, o Diego vivia junto com nós, ele não tinha arma. E ela tinha arma. Ela nega. Ela tem porte de arma, porque de ano novo, ela veio aqui, ela bebeu muito, ela ameaçou aqui no meio da rua, que todo mundo escutou. Brigou com a minha neta. Você viu ela armada? Não, não vi ela armada, ela ameaçou. O que ela disse? Ela só falou assim pra minha neta, eu tenho porte de arma, vou te dar um tiro na cara e não dá nada pra mim, porque é legítima defesa. Eu posso alegar, porque eu mexo com isso. A tua sogra chega a te acusar de ser a dona da arma. Então, esse é o problema. A arma é sua? Não. Você tem porte? Não. Você tem arma em casa? Não. Por que ela diz que você trabalha como segurança e que tem acesso à arma? Eu trabalho, eu trabalhava na realidade, né? Porque agora eu não trabalho mais. Mas quando você trabalhava, você tinha porte? Não. Você em algum momento teve a arma em casa? Nunca. E por que ela vem com essa história? Ai, não sei dizer. É uma acusação grave? Muito grave. Porque isso te colocaria como cúmplice, como assassina também. Sim. Você precisa se defender. A arma não é sua. Não. Não tenho arma. Ana Paula foi ouvida pela polícia na condição de testemunha. Ela garante que está à disposição das autoridades e nega saber o paradeiro de Diego. Tem algum fundamento a essa suspeita de triângulo amoroso? Nenhuma. Nenhuma. Porque se eu não dormisse na casa do Juliano, ele dormia na minha. Estavam sempre juntos? Sempre juntos. E o Diego convivia como amigo? Sim, como amigo. De vocês dois? Dos dois. Mais do Juliano do que meu. Ribeiro. T View. Ribeiro.